Música Quando dois de nós se reunem Em nome do Senhor Jesus Ele se faz presente em nosso meio E aí começa a operação São bênçãos e bênçãos derramadas Em grande profusão Um irmão é curado aqui Outro é libertado ali E todas louvam a Deus Por sua bendita e santa mão Ela passa operando, fazendo sinais Milagres e prodígios Exaltando de modo lindo O autor dessa grande salvação Jesus Jesus Não dá pra ficar calado alguém O Senhor operando assim Eu não aguento mais Eu vou explodir É bom demais, é gostoso ver É Jesus que está aqui Venha comigo, é só ver Que a sua bênção vai chegar Elas estão sendo derramadas Em todo lugar Em todo lugar Cante louco e creio agora Essa é a sua hora Deus desceu com grande poder Ele está aqui Pra te abençoar Pra te abençoar Isso a festa do céu É nada menos que Jesus de Nazaré Em ação Como Ele é poderoso Pra me fazer saltar de emoção Ele é tremendo Ele é tremendo Ele está sempre pronto Ele está sempre pronto Pra nos atender Ele nos dá saúde Nos traz a paz Nos concede perdão Ele é demais Ele é demais Ele é meu tudo O meu bem maior O meu Salvador O meu Salvador Ele é demais Ele é meu tudo O meu bem maior O meu Salvador O meu Senhor Isso é festa do céu Não é nada menos que Jesus de Nazaré Em ação Como Ele é poderoso Pra me fazer saudade e emoção Ele é que mesmo Ele está sempre pronto Pra nos atender Ele nos dá saúde Nos traz a paz Nos concede perdão Ele é demais Ele é meu tudo O meu bem maior O meu Salvador Ele é demais Ele é demais Ele é meu tudo O meu bem maior O meu Salvador O meu Senhor O meu Senhor Ele é o meu Senhor O meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu saco salado Ele é o melhor